Música Galera, diretamente do concurso mais delicioso do mundo Por que? Porque ele é internacionalmente conhecido O Miss Bumbum Quem será a grande vencedora do popô mais gostoso? Vamos conferir? Entra comigo e bora agitar Gente, gente, olha esse homem, é o que eu sempre falo Um homem é um homem e um corpo é um corpo Dá o close, pura potência, mutante Bumbum, Cleber Bumbum, meu querido Minha parceira, sempre cobrindo as notas, a matéria é boa Conta pra gente, qual que é essa expectativa de você hoje ver várias bundas, no mínimo 15, né gente? E julgar uma delas? Assim, meu histórico é de 54 capas da Playboy, né? Então, estamos acostumados já, né? Mas assim, hoje o quesito acima de tudo é... Ano passado eu fui júri também, né? Tipo assim, eu não alivio ninguém Eu vou pelo melhor potencial Exato Aqui não é só a bunda, é o conjunto É isso que eu gostaria de saber É isso que eu vou explicar É só a bunda O carisma no palco, o carisma com o público, sorriso, a simpatia, tá bem arrumada, o cabelo tá bonito, falar bem Não fui nem pro corpo ainda, agora vamos descer pro corpo Aí você vem no corpo, a linha simétrica boa, porque não adianta ela ter a bunda no teu posterior, não ter a perna boa, perto da frente A ponturrilha é ruim, ou pode ter estria ou celulite, pode ter? Pode Se tiver muito, não vai passar Aí é complicado É isso, porque ela não era nem pra estar aqui Sim Então o quesito é o seguinte, é o mesmo bum? É, mas o mesmo bum é o conjunto, eu acho que 20, 30% é a parte da bunda É óbvio que o brasileiro todo gosta de ver a bunda e tal Então não adianta, é o conjunto da obra, lógico que 20, 30% é o glúteo, a bunda Mas vamos dar prioridade a parte de cima, o conjunto da obra, né? Galera do Agito, estamos aqui com o nosso querido, conhecidíssimo Foca Barreto, né gente? Dono da Casa das Mulheres, aquela casa de perdição Boa noite Foca! Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com você Joia! Pra gente também Conta pra gente um pouquinho como é que é essa parceria, que já é a segunda vez, né? Que eu com o outro Miss Bumbum, foi na? Foi na Secret, a gente tem a Secret, tem o Armazém Nacional, tem o La Fiesta e tem o Clube das Mulheres A gente já fez uma vez o Miss Bumbum lá na Secret e agora pela segunda vez aqui no La Fiesta Sendo o Nola Fiesta a primeira vez É pra você, mulher! Yeah! Tchau! Primeiramente, eu quero fazer um final da gente hoje de novo e falo que eu, Ana Paula Mineração, juntamente com a concorrência 1, demos as boas-vindas a todos para a sexta edição do Miss 1 Brasil, na edição 2016. Falta, vamos dizer também uma coisa, uma novidade para vocês, é o seguinte, esse ano o site do Miss 1 Brasil foi um dos mais acessados do Brasil e no mundo fora também. Foram mais de 10 milhões de acessos, dentre votos e acessos, curiosidade de todas as meninas e foi um dos sites que teve mais repercussão internacional. Esse ano o Miss Bumbum, ele recebeu milhões de inscritas, dentre elas, 27 candidatas foram escolhidas para representar cada estado do Brasil. E são apenas 15 saíram da votação da internet e uma da repescagem. Tchau! 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 Esse cara aqui não faz nada, toda trabalhada na beleza, esse é o menino da pessoa que está... Taca, 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 taca pra trás, taca, taca, taca... Um metro de portosura, Raquel Almeida. Luciano Belgrame, destinando o seu 107 centímetros de puro praia. Eduarda Moraes, 107 centímetros, de muito carisma, muita ternura, muito amor no coração. Palmas pra ela, gente. Taca, 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 t O que é isso? 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 O que é isso?